bom dia pessoal tudo bem hoje vou fazer um almoço bem gostoso e vai ter berinjela empanada na farinha de trigo então vou fazer essa aqui elas são pequenas eu vou cortar ela acho que no comprimento e aí eu mostro para vocês quando eu resolver é uma delícia melhor que carne eu acho e vai ficar muito gostosa saborosíssima uma maravilha eu vou temperar ela vou picar e deixar no escorredor para dessorar e vou fazer também um macarrão com molho de queijo aí eu piquei algumas redondas e umas menorzinha piquei assim compridinha e temperei com pimentão reino pimenta coloquei molho shoyu sal e agora vou colocar alho esse alho aqui que eu bati ó vou colocar esse alho aqui tá vendo ó é muito mais fácil e vai pegar mais gosto depois eu esfrego aqui ó fica uma delícia essa berinjela imperadinha eu vou esfregando aqui ó e aqui ó a água tá saindo aí depois a gente só passa na farinha de trigo e frita quanto mais fininha aqui ó a berinjela a minha deve ter mais ou menos um centímetro ela fica mais crocante então já vamos começar já já peraí aqui eu coloquei dois ovos e vou colocar meio copinho de água bater bem batidinho elas vão passar de uma a uma berinjela né de uma a uma e depois passar na farinha de trigo envolver toda a a berinjela na farinha de trigo fazer um molho de queijo eu vou eu fritei bacon coloquei tempero aqui ó sal aí eu vou colocar um pouco de leite meio de leite tem uma colher de maisena aí vou colocar esse queijo esses dois creme de leite e mais esse queijo aqui aí vou colocando e mexendo até virar molho coloquei a mussarela aqui o queijo ralado e tô mexendo até desmanchar sem desmanchar aí por último eu vou colocar o creme de leite o meu aqui é mistura que é para fazer molho é estrogonoce as coisas aí não tem problema sem mistura como eu tenho bastante aí que tava um preço em conta eu paguei 1,99 então eu comprei bastante aí tô usando agora mas para fazer outras coisas não presta não quando tiver pronto eu mostro pra vocês ó derrete tudo ó agora eu vou mexer mais um pouquinho quando tiver fervendo desligo né já tá começando e coloco o creme de leite o creme de leite ó já tá praticamente pronto deixa só mais um pouquinho já experimentei tá bom de sal tá bem queijudo gostinho de queijo maravilhoso e vamos voltar para nossa berinjela e ainda vou cozinhar o macarrão porque eu vou usar aquele escorredor que tá a berinjela escorrendo para poder escorrer o macarrão então eu vou fazer a berinjela primeiro por último o macarrão que ele fica bem quentinho e quando o molho dá para esquentar viu não talha nem nada pode esquentar o molho pode pôr no microondas para esquentar ó que aqui eu sempre faço esse macarrão e eu coloco no forno microondas coloco assim por porção porque eu não misturo tudo que ninguém gosta eles cada um vai pôr no seu prato então eu coloco no meu prato o macarrão coloco o molho coloco a mistura se tiver que hoje vai ser berinjela e põe para esquentar né um minuto e fica tudo maravilhoso coloquei aqui o óleo para esquentar tem que ser bem quentinho ali já tá para escorrer e aqui a escumadeira para pegar tudo já arrumadinho o nosso ovo e a farinha de trigo então aqui é muito simples é só pegar não precisa nem secar não passou aqui mas vocês nem viram né passou escorreu e deixa bem bem passadinho tá depois eu melhoro mais uma aqui essa daqui é mais fácil do que com a farinha de trigo não com a farinha de rosca e assim vai até terminar depois eu mostro fritão ficou assim ainda tem um pouquinho para fritar agora eu já desocupei aqui o só aqui e contínuo o macarrão escorredor e aí eu vou cozinhar para esquentar lá aí ó tem essa coisa que essa dica ó usado para preparar é mac nx receita americana feita com leite e água manteiga e bastante queijo parmesão e assim ficou o nosso almoço de hoje depois eu monta um pratinho e coloco no chute depois eu monta um pratinho e coloco no chute e aí